Quando você começa a não receber uma resposta Daí você toma um fora, hoje eu não posso, amanhã também eu não posso Aí ela não atende, ela te deixa no vácuo Aí essa mulher passa a ser super mulher 2x, 3x e a mulher fala, nossa, quase que o amor da minha vida Caceta, bebezinha Tem pergunta de uma pessoa aqui que eu acho que a Tati conhece Você ia falar do... eu ia perguntar se você já tinha lido Do Fabrício? Isso E ela é agora Que é o sobrinho Ah, meu sobrinho Fabrício, ela é também Eu tenho 3 sobrinhos que são assim Caceta, ele tá com as dúvidas aqui também de relação a... É, não, ele pergunta Fabrício, agora tem, vai lá bebezinho, manda ver O suplemento pega todo mundo Ele falou assim, pergunta pra Tati Quando está rolando reciprocidade, mas a mulher para de ser recíproca em uma conversa Exemplo, não responde Insisto em mais uma investida ou largo mão? Não ouve a Tati não, ouve eu agora Boa, boa, boa Que santo de casa não faz milagre Boa, boa, Du, boa Ouve quem já fez, quem já tomou aqui na bunda Demais Vem com a técnica, por favor Eu só tô na prática É isso É isso Só vai ter outras formas de ouvir o não Caceta Outras formas de ouvir o não É o que você falou, porque quem quer Isso Tá disponível De alguma forma a pessoa vai estar disponível De alguma forma Ela pode estar assim 100% disponível Ela vai dar sempre uma aberturazinha Pra pessoa entrar Se for você Eu acredito que não, viu Fabrício Eu acho que vou dar o mesmo conselho pra ele Que eu dei pro outro rapaz Some Some É isso Ó, vou te falar a verdade Obviamente, né Ainda não tenho o poder de voltar no passado Mas se tivesse Nossa, eu teria feito Essas palavras eu teria feito diferente Sim Eu não enchi o saco de ninguém A questão não é essa Mas assim, essa investidinha a mais Às vezes em algum Sofreu à toa Online ali, assim, tipo de Às vezes mandar uma mensagem a mais Sei o que Pô, a pessoa não tá E mas isso assim Muito mais novo Não faria Até porque Mas velho já era Mas também foda pra tudo isso aí Mas assim Não, nossa Mas é muito besteira, velho A resposta tá ali A resposta tá ali E outra Aí você gosta X dessa mulher Você acha ela só atraente Quando você começa A não receber uma resposta Daí você Toma um fora Hoje eu não posso Amanhã também eu não posso Aí ela não atende Ela te deixa no vácuo Aí essa mulher passa a ser Super mulher 2x, 3x E a mulher fala Nossa Quase que o amor da minha vida Você super valoriza aquilo Porque o seu ego Tá muito envolvido E você sabe Claro que não seja o caso dele Mas eu percebo Que a maioria das vezes Eu tava envolvido muito sexualmente Com a pessoa E às vezes eu queria mais um sexo Sim Aham E aí a gente vai atrás Dessa maneira Tipo assim Um negócio tão Ô, eu vejo hoje assim Um negócio tão animal Tá ligado Vamos dizer assim Um instinto tão animal Que tipo Você não saber controlar isso É foda, velho Você tá numa Numa irracionalidade Assim do cacete Não tô falando dele Já tá Mas não sei qual é a questão dele Não, não Mas eu já me vi nisso Entendeu? Sim E aí a gente parte do princípio do quê? Do início de quando nós começamos aqui Esse podcast Tudo parte do gerenciamento das próprias emoções Quando eu gerencio as minhas próprias emoções Eu sei o que eu quero Eu sei o que não preciso gastar meu tempo só com sexo à toa Porque você acaba gerando aquilo um hábito Pra quê? Pra que você não precise olhar pra dentro Pra que você não precise pensar nas suas frustrações Naquilo que você ainda não tem Ou num relacionamento que você ainda não tem Agora, quando você para, examina E você começa uma construção Da mulher ou do homem Que você quer se tornar Pra constituir uma família Ou do homem, da mulher Que você quer se tornar Pra atrair um relacionamento Esse processo de construção Ele é ativo Ele não é passivo Você se apaixona por esse processo Você tira o tempo do jogo Não é mais uma coisa assim Eu tô desesperada Porque eu tô sentindo solidão É todos os dias Eu estou me preparando Para a pessoa Que vai atrair Aquele tipo de pessoa Que eu quero Eu estou me preparando Eu estou me preparando Eu estou me preparando